A senhora vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, a senhora Sonzinha, olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Cá estamos nós, novamente, para as festas de São Cristo. Sim, passado mais um ano cá estamos novamente a fazer o tapete aqui na rua principal da nossa vila, a rua Afonso Henriquez, para que a nossa posição quando passar aqui, como disse na introdução e muito bem, haver mais cor e também uma maneira do nosso povo de mostrar mais uma defesa ao Senhor Santo Cristo dos Méticos. Apesar das dificuldades que nós temos vivido no nosso país e apesar do corte que a Câmara teve que efetuar para também poder garantir estas festas, muitos foram aqueles que afluíram aqui à Graciosa. É verdade, estamos todos satisfeitos porque, de facto, é muito bom chegar à noite à praça e ver a nossa praça repleta de graciosenses e também não só, de todos aqueles que nos visitam, quer imigrantes, quer pessoas das outras ilhas, quer de Portugal continental ou de qualquer parte do mundo. Portanto, é com satisfação que depois deste trabalho todo que nós vemos que a nossa praça está repleta de gente, de facto, também o clima e o tempo, mas o tempo tem impressionado umas noites muito agradáveis, tem sido, de facto, bom. Uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem por aí afora? Pois, a mensagem é que visitem a nossa ilha, se acharem por bem visitem para a altura das nossas festas de Santo Cristo, porque vale a pena e em qualquer outra parte do ano, mas visitem a nossa ilha e vejam as nossas vivências, tanto culturais como também as nossas belezas naturais, porque vale a pena. Muito obrigada, Sra. Vice-Presente. Eu não me tiro mais tempo, porque vai trabalhar agora para o tapete a Deus. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ora, não é de cá, não é? Não, de São Miguel. De São Miguel. A primeira vez que vem à Graciosa? Não, é a segunda vez. A segunda vez. E para as festas de Santo Cristo? É da segunda, não é? É a segunda vez, exatamente. E então, este ano está a gostar das festas? Sim, sim, bastante. Por quanto tempo é que vem? Cinco dias. Cinco dias. Aproveitar a beleza da Graciosa? Exatamente, sem ilha branca. Exato. Uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem, a convidá-los a vir à Graciosa, ou quem está em casa, para vir para a rua. Venham fazer a festa, porque somos nós que fazemos as festas e umas boas festas do Santo Cristo para todas. Muito bem, muito obrigada. Vamos aqui ao lado. O seu nome? Eu sou Mauro. Mauro. As festas de Santo Cristo também existem em São Miguel, mas completamente diferente, não é? Um bocadinho diferente. Muito mais a componente religiosa, aqui também o que dá a vivacidade, é de facto o Senhor Santo Cristo, mas aqui na Graciosa há a parte mais profana e religiosa ao mesmo tempo. Por isso lá é mais religioso. Uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem? Que venham à festa e que se divirjam muito. E o que é que gostaste mais até agora? Comidas? O que é que gostaste de comer mais? Neste momento o que é que gostaste mais de comer foi o cabrito. Ah, muito bem, muito bem. Ora bom, uma contribuição de uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. São Miguel são estes dois que estão aqui. Ah, pois tu és deslocado. Eu sou deslocado. Aliás, estou cada vez mais deslocado. Estou bem que sim. Diz as títulos, perda-se. É sim, senhor. É sim, senhor. O nosso amigo Vasco Pérdios. Olá. Está na Graciosa. Isto é um homem que está em todo o lado. Isto não é só da Graciosa. É dos Açores. Vasco, estás aqui na Graciosa. O que é que veio cá fazer? Basicamente almoçar. Ah, pois. Depois, por acaso, como também há a festa, aproveito para trabalhar. Aproveitaste para vir à festa. Pois fizeste muito bem. E diz-me uma coisa. O meu colega da rádio é muito chato. O Aristides, o Aristides. Manda um abraço ao Aristides. Olha. Olha, o que é que queres da comida? Sim. Ah, o que é que... Pronto. Ele está a perguntar o que é que gostas mais da Graciosa. Sei das queijadas ou das lapas? É dos pastéis de arroz. Não é de uma coisa nem de outra. Aqui está uma boa resposta. Vasco, uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem e depois vão nos ver através da internet e que estão também sintonizados connosco para estas festas de São Cristo. Que aproveitem as festas, que são muito bonitas e vale a pena saboreá-las da parte religiosa e principalmente aqui a parte das tascas, que é sempre qualquer coisa do outro mundo. Exatamente. E se divirtam. Ora, muito bem. Vasco, uma muito boa tarde. Obrigado. E um bom apetite para si, está bem? E umas boas festas. Bom trabalho. Obrigado. Ora, o nosso amigo Vasco Fernos, aqui numa das tascas das festas de Santo Cristo, que... Enfim... Olá. Olá, em direto para a Rábio. Está boazinha? Estou muito bem. Obrigada. Então, eu estou na Quinta do Corneta. A famosa Quinta do Corneta, que tem aqui umas meloas muito apetitosas. Como é que está a ocorrer este ano de Santo Cristo? Estou a correr muito bem. E estas meloas estão a sair todas, não é? Sim, sim. Estão a sair. Que novidades é que vocês têm cá deste ano nas meloas? Este ano temos a caipi de meloa e a caipi de melancia. Para além de todas as restantes que já possuíam, não é? Sim, sim. Meloa com a eslíquia, meloa com gelate, meloa com produtos. Só a meloa em si. Ora, vai. Vai sair o meu telomóvel. Espera-se um bocadinho. Diz, as títicas. Ah. Diz? É Ana Félix. Exatamente. Ah, pois foi, pois foi. E é o Carlos. Também. Ora, para contactar a Quinta do Corneta, posso? Pode, pode. Deve, aliás. Ora, tem... Portanto, isto é na rua Doutor João Maria Jardim, na freguesia de São Mateus. 910483 081. É fazer o favor de encomendar as meloas. Ana. Umas boas festas. Olha, obrigado igualmente para vocês. Adeus e boa tarde. Obrigada. Ora. Obrigada. 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 Na grafile. E vamos perguntar aqui ao Tony Reis, o que é que... Como é que está a passar estas festas de Santo Cristo? Olá, boa tarde, Tony. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Graciosa. Quero desde já desejar a continuação de uma boa festa do Senhor Santo Cristo dos Milhares. Esta festa está a correr bem. O verão, sinceramente, estava um bocadinho abaixo das minhas expectativas, talvez também associada, infelizmente, aos maus transportes que temos tido, principalmente os marítimos, pouca frequência e, se calhar, nem sempre nos dias certos, tem feito com que, se calhar, tenha trazido menos gente à Graciosa. As festas, agora, finalmente, já chegou a mais alguma coisa e, desde quinta-feira passada, a movimentação tem sido muito boa, as pessoas estão bem dispostas para a festa, vieram com vontade de se divertir e, sim, temos feito umas noites muito agradáveis aqui na Grafil. A Grafil é um dos patrocinadores da nossa transmissão, desta tarde, das festas de Santo Cristo. Uma mensagem para todos aqueles que nos estão a ouvir, os nossos imigrantes que cá estão e aqueles que nos estão a visitar. Não me digas que é alguém que está a te ouvir, em direto. Não, é o desconhecido. Ora, uma mensagem, então, para todos os que nos estão a ouvir. É, como já comecei a dizer, é o desejo de continuação de uma festa muito agradável para todos. Vamos lá ver se o tempo se mantém. Lembro-me que, ao ano passado, este dia, o tempo não ajudou muito. Hoje sempre está um pouco mais bonito. Espero que se mantenha, porque, na minha opinião, um dos pontos altos da nossa festa é a processão do Sr. Santo Cristo, hoje, durante a tarde. Espero que todos tenham uma continuação de uma festa muito agradável. Aproveitem. Isto só acontece uma vez no ano, estas festas. Temos cá muitos imigrantes. É muito bom ver o convívio dos imigrantes com os familiares que ainda estão cá na Graciosa. É bom também ver que eles ainda trazem os seus filhos e que eles também se divertem e se sabem divertir junto com os nossos jovens na Graciosa. Espero que continuem todos a aproveitar ao máximo a nossa festa. E o que é que vocês vão ter aqui, mais logo à noite? Vamos continuar com o... Temos um duo que tem feito as noites todas de música ao vivo. Um duo muito bom. Temos uma DJ também que põe uma música para o resto da noite. Esperamos hoje que a noite seja tão boa como a de ontem, que foi muito, muito divertido. Foi festa até bastante tarde. E acho que isso também é importante para quem nos visita, que vem cá é para se divertir e venha à procura deste tipo de diversão. Portanto, espero que esta noite seja tão boa como a noite passada. Muito bem. Muito obrigado, António. E a presença de boa tarde e boas festas. Obrigado. Obrigado e uma boa tarde para todos os rádio ouvintes. Ora, muito bem. Olá, muito boa tarde, Marcelo. Festas Santo Cristo. Cá estamos nós, não é? É verdade. Depois de lá de cima do reventão, agora cá para baixo. Acá para baixo. Agora é só festa. É só festa. Marcelo, este ano, como é que estão a ocorrer as festas de Santo Cristo na tua perspectiva, enquanto comerciante? Estão a correr muito bem. Estão a correr bem. Tem muitas pessoas de fora, não é? Poxa, parece que sim. Parece que sim. É, tens estado a cortar muita carne. Um bocadinho. Tens que alimentar esta gente toda. Estás vendo que é alimentar esta gente toda que vem daí de fora. 1.500 gente, em princípio, que vieram de fora. Ora, Marcelo, uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem por aí afora, por aí afora. O que é que eu posso dizer a essa jeito? Foi uma pessoa graciosa. É, mas tu és um péssimo entrevistado, pá. Muito péssimo. Pá, a próxima eu vou trazer um papel com o que tens de dizer. Tens que avisar antes. Eu ainda avisei. Eu ainda avisei dois segundos antes. Marcelo, continuação de boa tarde e umas boas festas para ti e para a tua família. Está bem? Tudo bem. Muito bom. Olá, muito boa tarde. Hélder, em direto para a rádio. Está bonzinho? Bem, obrigado e amanhã. Também está tudo bem. Então vem cá abaixo para a festa. Bem, vejo também. A ver se isto está bom. E não vai à missa às 4h30? Talvez. Talvez vá. Talvez. Se tiver lugar. Se não há, se é amanhã. Sim, amanhã também há. É verdade. Ora, uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem. É que todos estejam de boa saúde e que gozem a vida, porque as vidas são curtas. E este já vai na conta? Este já vai na conta e ninguém sabe se chega amanhã. É verdade. Muito obrigado, Hélder. E continuação de boa festa. Igualmente, igualmente. Adeus, boa tarde. Ah, vai ter que falar. Não tenho outro remédio. Olá, Dagnal. Olá, boa tarde. O seu nome? Lusa Melo. Lusa? Lusa Melo. Lusa Melo. Onde é que vive a minha amiga Lusa? Nas Almas. Nas Almas. É, pá, lá para cima. Estou tarde, perto do céu. Nas Alminhas Santas. É, é verdade. Algumas, algumas. Lusa, vem cá abaixo para ver a aposição de Censão de Cristo. E vem cá todos os anos, não é bem? É, o ano passado não vem que eu estava no pico. Mas agora, volta outra vez a aposição. Volta outra vez. Uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem. Hoje é para aqueles que nos ouvem, para muita saúde, muita paz, muita harmonia. É o principal. É o principal. Ora bem, muito obrigado, Lusa, e continuação de boa tarde. Boa tarde. Para o seu marido também, boas festas. Nas festas de São Mateus, que não queria falar de maneira nenhuma comigo, ora por japanheia outra vez. Olá, boa tarde. Tivessem que dizer boa tarde. Da outra vez, eu também insisti, tivessem que dizer olá, boa tarde. Boa tarde. Mas pronto, pronto, é só. É só? É. É, mas isso é muito rápido. Ah, pois é mesmo. O que vale aqui na Pago Chamada. Ora bem, diz. O seu nome primeiro. O meu nome é Rosa de Luz e moro na Brasileira. Tenho irmã dos Estados Unidos. E ela tem muita vergonha. Mas é só aqui em Santa Cruz, que ela em casa não tem vergonha nenhuma, todo dia reina com muito. Olha, mas que irmã desgraçada é esta. Não, está a brincar, não é? Ela tem dois filhos, um casal de filhos nos Estados Unidos. Uma sobrinha que tem e um afilhado para quem amando muitos beijinhos. Que é o nosso amigo Franco. O nosso amigo Franco. É, exatamente. Casado com a minha sobrinha Elisabeth. Exatamente. E o meu afilhado, Rui Fernando. Ah, Ebra. Casado com a minha sobrinha Malícia. Ora, muito bem. E onde amando muitos beijinhos para eles todos. E temos aqui sentados na Praça de Santa Cruz da Graciosa. Não há melhor coisa do que estar aqui na praça a ver esta gente a passar. É, muito bom. Gente bonita, bem vestida. É um dia de sombra, um dia muito saudável. Isso é que importa, não é? Um dia fresquinho. Sim, senhor. O ano passado choveu, foi a foto. Muita chuva. E também muitos beijinhos e muitas... Não sei como é que eu vou te explicar. Pô, Rode Graciosa. Ora, muito obrigada da minha parte. E agora és tu. Agora fala aquela. É, exatamente. Só um beijinho para a tua filha que nos está a ouvir. Ela ainda agora falou com ela. Fala com ela agora. Isto é uma alegria. Rijo. Ok Elizabeth, beijinhos para ti, para o Frank e para os meninos e para o Rui e para os pequenos e a Malação. Ok, bye bye. E agora é aproveitar as festas, não é? E agora aproveitar as festas até acabar. É verdade, é verdade. Ora, retiração de boa tarde e umas boas festas para a ti, está bem? Está muito da senhora, senhora desenrascada. Isso aqui é. As pessoas lá fora que são mais desenrascadas. Estão lá, eu sou mágico, mas eu já disse tantas coisas aqui. Fala, não tenhas vergonha. Eu sim mesmo. Adeus, boa tarde. Bem, obrigada. E o seu nome, para quem nos está a ouvir? Miranda. Miranda. Não está a viver cá. Está a viver cá? Estamos de passeio. E onde é que vivem, então? Em que lhe torno? Na Califórnia. É, bem longe, bem longe. Muito tempo de viagem, muito tempo de avião. É, imagino, nem quero imaginar que é tarde do avião estas horas todas. Uma mensagem para todos aqueles que nos... Vem cá todos os anos. Tem aqui, sabe? O cara do... Beste Fragoso. E vem cá todos os anos, achas de São Cristo, não é? Uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem. Uma mensagem para aqueles que nos ouvem na Rádio Graciosa. Rádio Gracioso. E é uma caça fria. Quer deixar uma mensagem para a sua família? Um beijinho e um abraço, não é? Sim. E muita saúde, não é? Olha, posso dizer já as cores. São um cor de vinho, aliás, verde, amarelo, um castanho e este vai ser um tapete muito grande que só... Nossa, a minha amiga Maria de Lourdes. Olá, muito boa tarde. Muito trabalhinho a fazer aqui o tapete. Muito, muito mesmo. Estás a ver. Ah, e então, e todos os anos há a ajudar aqui, não é? Sim, tem que se dar um apoio, um contributo, não é? Exatamente. Uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem. Olha, que continuem a gostar das nossas festas. É o principal. Ora bem, não disse que ia apanhar, eu disse para a Rádio Graciosa. Este ano faz parte novamente da Comissão Organizadora do Festival de Ilha Branca. Este ano, novamente, a organizar o Festival de Ilha Branca. E como é que está a ser este ano? Boa tarde. Até agora está tudo a correr bem. As pessoas estão-se a divertir, é o que interessa. E esperamos que hoje e amanhã, até o fim da festa, continuem a ser mais conforto. E uma mensagem, então, para todos aqueles que nos ouvem? Que se devirtam todos, gostem da nossa festa, da parte dos concertos e da animação que existe aqui na praça, e que no fim da festa saiam todos satisfeitos com o sucesso da festa. E que para o ano voltem, não é? Sim, claro. Agradeço. Seja um bom sinal. Agradeço. Ora bem, muito obrigado a Paulo e com a transmissão de boa tarde e boas festas. E aí E aí E aí E aí João Veiga. Eu sabia, eu sabia. João Veiga, muito boa tarde. Como é que estão estas festas? Estás a gostar? Está bom, estou a gostar. O tempo bom, não é? É um tempo que não pode ser melhor. É verdade. João, ainda vais estar cá por algum tempo, não é? Vou estar até meados de tempo. Ah, então pronto. Então vais estar aqui por bastante tempo. Estas festas de Santo Cristo, como é que às vezes este ano estão melhores do que aquilo que era no passado? Que diferença é que se vê nestas festas de Cristo? Não, é mais ou menos como é o costume. E sempre que vens cá, já não vens cá há quanto tempo? Há três anos. Há três anos. E sempre que vens cá, sempre que a máquina é em punho para registrar os momentos? Tem duas. Tem uma para a internet e outra para vídeos. Ah, está muito bem. João, uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem. Sim, agora um bom domingo para todos os ouvintes do programa do Rádio Graciosa e até à próxima. Se Deus quiser. Adeus. Boa tarde, João. Boa tarde. Ora, o Tony Coinha manda-te um abraço. Igualmente, Tony. E para todos os que estão nessa área. Ora, muito bem. Muito obrigado, João. Encontração de boa tarde. Boa tarde. Vamos. A saúde está no bom caminho. O Sr. Santo Cristo está a ajudar. Está a ajudar. Sr. Presidente, eu já falei com a Sra. Vice-Presidente no início da tarde, nesta emissão especial. Mas vou-lhe perguntar assim também. Este ano, mais uma vez, festas de Santo Cristo, apesar da contenção que todos nós vivemos a nível nacional, é surpreendente ver que as pessoas continuam a aderir em força a estas festas. Sem dúvida. São as nossas festas do Conselho. São as maiores festas desde há muitas décadas e, portanto, os graciosenses também estão muito satisfeitos e que se continua a realizar cada vez com maior grandiosidade dentro da nossa situação económica-financeira. Sei que está muito ocupado. Uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Graciosa. Um abraço de amizade para os que não puderem estar cá presentes e espero que no próximo ano possam estar. Muito bem. Retiração de boa tarde. Sr. Presidente, boas festas. Exatamente. E, claro, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.